Estamos aqui no nosso primeiro dia de trabalho numa fábrica de encomendas. E aí, Novote, tá preparado pra ser demitido? Não, preparado pra fazer tudo certinho. É verdade, temos que trabalhar certinho, porque toda vez que a gente vai jogar um jogo desse, a gente faz tudo errado. Mas, hoje é o dia de fazer tudo certo. E eu sou esse personagem com a camisa laranja, e tu? O personagem de camisa azul. Beleza, vamos fazer um tutorial pra aprender a jogar. Tá dizendo aqui, ó, tu chega perto, aperta A, segurei a caixa de encomendas, Novote. Olha, tá pesada, velhote. Tá pesada, se tu apertar B, olha o que acontece. Eita, Novote, eu joguei a caixa de encomendas no chão, será que tinha alguma coisa que quebrasse? Eu acho que não, porque não tá escrito aqui frágil, então eu também posso lançar. Novote, tá escrito sim aqui, ó, frágil, tá vendo ali? É verdade, velhote, e agora será que quebrou? Acho que não, porque tá dizendo que é pra gente jogar a caixa, então eu vou jogar, ó. Se eu jogar a caixa nesse botão, olha o que acontece, pera aí. Vai! Abriu um portão, ok. Agora podemos passar pra próxima etapa, né? Isso aí, vamos lá. Nosso primeiro dia de trabalho, e parece que essa fábrica tá meio quebrada, né? Olha, velhote, a gente vai ter que montar, é isso? É, estão faltando umas partes das esteiras que levam as encomendas até o carro de entrega. Então, bora ver, Novote, ó. Essa peça aqui, eu coloco aonde? Eu acho que é aqui, ó, tá faltando, ó, esse espaço aqui. O que que tá fazendo, velhote? Não é hora de brincar com isso, não. É porque é pesado, ó, eu tô carregando isso aqui, só que eu brilho é uma Beyblade. Calma, calma, eu não vou ser demitido. Pera, vamos. Eu acho que pode ser aqui ou aqui. Tá, vou colocar aqui. Pronto. Só que tá na direção errada, eu preciso colocar assim, né? Aê! Minha vez. Deixa eu pegar aqui. É pesado. Deixa eu colocar aqui, no espaço, ó. Eita, velho, acho que tu pegou. Pera aí, deixa eu pegar, segura. Eu ia te ajudar. Desculpa, vai, pode ir. Coloquei, só que virada pra lá, né? Pronto! Aê! Agora tá faltando a daqui. É, cada um pega uma, né? Tá, vamos lá, eu já prendi. Virou pra cá, pronto. Aê! Boa! Agora vai ter que puxar a alavanca pra esteira funcionar. Novo, será que a gente fez tudo certo e se der uma explosão? Eita, eu não sei. Evelhote, mas antes de tu puxar essa alavanca, deixa eu testar uma coisa aqui. O quê? Eu quero, tipo, numa montanha-russa, sabe? No escorregador, ficar aqui. Aí tu liga, aí eu vou ser jogado pra lá. Novo, Tineratou, que disse que ia fazer tudo certinho. E se tu for demitido por isso? Ah, é verdade. Então faz o seguinte, tu fica aqui e eu puxo a alavanca. Eu não quero ficar aqui, não. E agora como é que eu saio daqui, Novote? Não liga a alavanca que eu tô aqui em cima. Já era! Vou puxar! Nossa! As encomendas estão tudo... Ah, Novote, as encomendas vermelhas ou laranjas são minhas. As tuas são as azuis que estão do outro lado. Ah, tá, então eu saio daqui. Tô atrapalhando tudo. Eita! Pera aí que tem uma encomenda ali fora da esteira. Eu não quero ser entregue, não. Eu não sou encomenda. Me ajuda. Cuidado, Velhote. Como é que sai daqui? Ah, sai. Ufa, consegui. Mas eu posso te ajudar, ó. Depois tu me ajuda. Ah, tá. Então bora. Bora colocar essas aqui na esteira. É assim que se faz, ó. Lá vai! Novote, não faz isso. A gente vai ser demitido. Tem que colocar aqui, ó. Com muito cuidado. Coloquei. Tem mais uma aqui, ó. Ah, é a última essa aí. Última tua. Eita! Eu fiquei na esteira, socorro! Pera aí! É muito forte. Agora vamos ter que colocar as azuis. Ok, eu vou ligar e tu já vai pegando as caixas, tá? Tá, já peguei uma aqui. Lá vai! Pronto, já coloquei uma. São nove que tem que entregar. Tá, deixa eu pegar mais uma aqui. Aê! Falta uma! Eu faço assim, ó. Olha o que Novote invita! Eita! Quase que caí em cima da outra caixa. Nossa, deu certinho, ó. Aê! Nove entregues! Oba! Agora vamos pra outra sala que deve ter um trabalho mais difícil. Só que antes, vou pedir o seu like em dois segundos. Um, dois. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Joga Velhote. E no canal do Novote, que é Joga Novote. E comenta aí uma nota de 0 a 10 pro nosso primeiro dia de trabalho, né, Novote? Aham. Eu acho que a gente tá mandando bem. É, eu também acho. Então a gente merece um 10. Porque a gente não quebrou nada, né? Ou eu acho que não, né? Eu acho que não. Espero que não. Eita! Mais esteiras quebradas! Mas dessa vez são só dois pedaços. Da outra vez eram quatro. Então deixa eu logo pegar esse pedaço aqui e levar pro outro lado. Ah, a gente vai ter que passar pelas escadas aqui. E colocar lá do outro lado. Só que tem um portão fechado. Velhote! Nossa, não deu certo. Tu quer ligar a esteira, Novote? Não faz isso. A gente tem que consertar primeiro. Como é que tu vai fazer pra passar aí? Ah, tem um botão. Acho que tu vai ter que apertar aqui pro portão abrir, entendeu? Ah, tá. Então aperto e tu passa, né? Vou colocar a esteira lá no lugar rapidinho. Pronto. Velhote, eu tive uma ideia. O quê? Fica bem desse lado. Eu vou mandar pela esteira essa parte e tu pega aí. Pode ser? Será que dá certo? Eu acho que dá certo. Mas peraí, Novote. Tem um negocinho aqui fechado, ó. Um portãozinho. Mas se eu apertar aqui, ó. Ah, tá. Ele abriu. Ok. Então? Então. Preparado? Preparado. Pode mandar. Ih, um pedaço da esteira foi. Nossa, as encomendas, Novote. Lá vai. Nossa, tá tudo ali. Eita. Velhote. Virou tudo. Não deu certo. Bagunçado. Pera, eu tenho que desligar a esteira. Nossa, olha o tanto que tu fez, Novote. Desculpa, foi sem querer. Eu queria ajudar. Tá, então bora pegar um pedaço de esteira e trazer pra cá primeiro. Vou pegar aqui. Dá licença. Peguei. E o velhote eu fiz foi bagunçar tudo, né? Viu, Novote? O que tá fazendo? Tu tá bagunçando aqui a fábrica. Deixa eu colocar de volta as encomendas. Tem que colocar certinho, né? Colocar uma de cada lado, ó. Vem cá. Então eu posso te ajudar também. Eu boto aqui, ó. Porque ela vai correr, né? É. Fica aqui. São quantas que a gente tem que entregar? Oito. Ó, aqui mais uma. Pronto. Ixi, não tem mais nem espaço aqui. Tem aqui, ó. Tá. Então. Aqui. Foi? Acho que foi. Agora tem que alguém pisar pra abrir ali o portãozinho. Tá. Tu pisa e eu ligo a esteira. Deixa eu só botar aqui, porque essa aqui saiu. Lá vai, Novote, Vita, Dioga. Vai. Vai lá. Ligou. Ê, tá indo. Ixi. Deu ali o engarrafamento. Ah, tem outro portãozinho. Tem que abrir. Eita, tem que pisar aí, né? Abrir. Pronto. Já foi entregue. Uma, duas, três, quatro. Falta um quatro. Agora aproveita e coloca aí as outras. Tá. Pera aí. Aqui só tem três. Falta uma. Novote, tu quebrou? Não. Tem certeza? Tenho, velhote. Tem garrafa. Pera aí. Eita. Espera. Foi. O que é isso aqui? Novote, olha. Tem uma máquina de café. Vou tomar. Ah, velhote, eu quero um. Nossa, o café deixa a gente muito veloz. Uhul. Olha isso. Ah. Achei a caixa. Tá aqui. Tava escondida. Tava camuflada. A última. Então, pera. A gente entrega e depois tu vem tomar café, tá? Tá, agora eu tenho que pisar depois pra abrir a porta pra mim, né? Ó, foi, foi, foi. Oito! Agora pode vir, Novote. Posso passar? Ufa, finalmente. Vai tomar seu café, merecido. Deixa eu pegar aqui meu cafezinho, sem açúcar, sem leite. Nossa, que café bom. Aê, agora vamos pra próxima sala. Então, o que é isso? Evelhote, olha agora, as caixas são verdes. Tua cor favorita. Ah, é? Então deixa que eu quero entregar as verdes. Então, vamos lá. Tu cuida desse lado, das verdes, e eu cuido do lado das caixas azuis, tá? Tá bom. Eita, faltando um pedaço de esteira aqui. Cadê? Ó, eles estão espalhados por aí. Ah, tá lá em cima. Tem mais dois. Só que, ó, tem um portão. Acho que tem que pegar essa caixa aqui e colocar pra apertar o botão, né? Ah, então eu não vou precisar ficar em pé aí, né? É, então bora no vote. Cada um pega o seu da esteira e... Deixa eu pegar. Aê. Pronto, o meu já tá pronto. O meu também, agora é só ligar, né? Liga! Aê, olha, são doze que eu tenho que entregar. Ó, tá, todo vapor aqui é a minha. Vou pegar mais uma aqui. Ah, tem aqui. Nossa, tem até uma máquina de café, eu vou tomar pra ficar veloz. Vai. Pega o café. Tomei. Aê, tô veloz, ó. Correndo rapidão. É velhote, tem uma partezinha pra botar aqui, ó. Bem aqui no início, tá vendo? Ah, é mesmo, ó. Tipo uma rampa, né? É, fica mais fácil. Pronto, entreguei. Faltam duas pra mim. Competição, quem entrega mais rápido? Eu vou ganhar. Falta uma. Volta aqui. Eita. Aê, foi. Pronto. Finalizei. Aê, acabamos. Olha, nível um. Tudo três estrelas. Aê, entregamos todas as encomendas. Agora a gente merece um pouquinho de folga, né, Novote? Eu também acho. Então, bora lá. Agora é dia de folga e iremos jogar basquete com as encomendas. Será que vai dar certo? É velhote, mas essas encomendas são frágeis. Vamos lá, eu sou aqui, ó. O de camisa laranja que vai jogar a caixa azul. Eu vou tentar acertar na sexta e eu espero que eu ganhe cinco pontos. Bora ver? E... Vai! Nossa, errei. Vai, Rorói. Vai quebrar a encomenda. Minha vez. E... Assim, ó. Acertou! Eu também quero. Eu vou... Minha segunda chance. Vai! Aê! Ganhei! Nossa, a minha tá se movimentando agora, velhote. Eita, é o nível dois, Novote. Será que a gente acerta? Lá vai! Lá vai! Acho que eu acertei. Nossa! Quebrou a encomenda. Passou da sexta. Eu errei. Agora vai, vou acertar. Aê, acertei! Tô com 20 pontos. Lá, 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 lá. Nossa, tô com 5 só. Eita, essa daqui vale 30 e tá mais veloz. Vamos ver aqui se eu... Acerto! Nossa, na hora que eu ia acertar. Agora tem um de 80, olha isso! Eita, velhote. Se eu tô acertando, tô ficando com 100. Acerta! Errei! Ah, foi pra mim. Minha vez. É só uma sexta pros dois? Nossa! Acertei! Acertou! Tô com 85 pontos, né? Justo! Pera, volta aqui, sexta. Será que vai voltar? O que vai aparecer agora? Acho que ela vai voltar. Ah, voltou. Vai lá. Não! Eu sou ruim de basquete. Não é justo voltar aqui? Minha chance. Será que tu vai acertar? Vai! Quase! Aê! 165 pontos. Só tô com 20. Não é possível. Eu quero acertar pelo menos uma nessa. Será que vai aparecer de 80 de novo? Vai, agora eu vou acertar. Vai, vai, vai! Pro ladinho! Aê! 100 pontos! Quase! Acabou! Que isso? Parece boliche. A gente vai jogar boliche com as caixas de encomenda e também com aquelas máquinas assim, sabe? De pegar? Aham! Eita, velho! Deve ser difícil. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Eu vou pegar essa caixa de metal, que vai ser a bola de boliche. E vou ter que acertar as caixas de papelão como se fossem os pinos de boliche. Como é que é isso? Nossa, é difícil, hein? Vou tentar jogar. Pera aí. E... Vai! Joguei! Joguei, mas foi fraco. Quase! Joga aqui. Vou pegar. Peguei. Agora eu vou jogar. E... Vai! Nossa! Vai, derruba pelo menos uma, por favor! Vou acertar! Acertei! Quantas? Fiz um monte de ponto! Nossa! Aê! Vai, Novante, tua vez. Seis pontos. Minha chance. Deixa eu descer aqui. Ei! Peguei! Pegou! Vai lá! Será que vai fazer mais que seis pontos? Assim, ó. Tem que subir a corda! Ah, conseguiu! Nossa! E aí? Quantas? Acho que foram quatro. Quatro. Quatro pontos. Agora sonhou de novo. Mais uma chance. Deixa eu pegar. Caixa de metal. Agora você vai... E... Peraí que deu errado. Joga! Aê! Nossa! Eu fiz um monte de ponto! Eita! Quanto? Deixa eu ver. Vai contar agora. Estou com... Treze pontos. Vai, Novante, tua vez. Minha chance. Que foi isso? Bateu! Deu certo! Nossa! Vai que tu tem sete segundos pra fazer o ponto. Vai, Novote! Vou tentar aqui. Peguei! Será que dá certo? Ah, não! Tu tinha que ter subido a corda, porque ela é muito longa, bate na parede, entendeu? Aham! Então, mas tu ainda tá na frente, ó. Tu tá com 169 pontos, eu tô com 106. Eita! Tomara que eu ganhe. Que isso? Nossa! Que jogo é esse? Eu acho que tem que jogar caixa, velho. Te tentar parar ali na pontuação máxima, sabe? Ah, tá! Então, beleza. Vou jogar aqui, ó. Estou com a minha encomenda. Vou jogar no gelo. E quero acertar o 200. Será que eu vou acertar? Espera aí. 3, 2, 1 e... Vai! Ixi! Foi fraco! No 25, no 25! Foi? Eu acho que não. Foi na linha. Espero que tenha contado. Ah, não! Não contou! Tinha que ter jogado mais forte. Minha chance de a gente passar. Vamos lá de novo aqui. Ai, ai, ai. Lá vai! Passou do 25, do 50, do 75. Eita! 25! Para! Nossa, empurrou ali. Será que valeu? Acho que valeu, porque o teu tá na parte azul. Ixi! Tá, agora... Tem essas caixas me atrapalhando. Será que se eu empurrar, o que acontece? Será que vale? Eu vou empurrar aqui. Vai! Vai! Joguei aí. Empurrar! 25! 50, 50! Aê! 50! Consegui 50 pontos! Será? Tudo bem! Aê! 50 pontos! Vai, Dorote! Calma que eu vou conseguir mais agora. Eu vou jogar mais fraco. Ih, será que vai... Lá vai! 50, 75... Aê! 100 pontos, né? Porque eu tinha 25 já. É verdade. Então tá com 100 pontos aqui. Eita! Agora a minha última caixa. Pera aí que eu vou tomar um cafezinho aqui pra ficar com mais força. Ah, ótima ideia. Deixa eu pegar aqui também um. Agora, lá vai. Força total! Ixi! O que aconteceu? 25. Ih, tu ganhei 50! Ah, porque eu empurrei uma minha no 25 e a outra no 25. Tô com 100. Tu conseguiu empatar, velhote? Aê! Aê! E se eu empurrar tudo ali, ó. Não empurra a minha! Lá vai! Ixi! Se tu empurrar a minha, ela vai cair fora. Não! E aí? Ah, tu conseguiu 50. Vamos lá. Por favor. Tu ficou com... 150! Nossa, eu vou te ganhar todas! Poxa! Agora vamos ver na pontuação geral. Quanto que tá? Pelo menos eu consegui bastante, ó. Eu tô com 206 e tu tá com 319. Nossa! Você pode ver o jogo. Não sei cadê ainda, né? Agora vamos jogar futebol com uma caixa de papelão! Vamos! Como assim? A bola é quadrada, velhote? É, porque agora eu vou fazer o gol. Vamos, porque eu não tô pra brincadeira. Eu que vou fazer gol. Vai, time laranja! Eu tenho que fazer gol pra cá, né? É. Pera, é tão difícil. Eu nunca pensei que jogar com uma caixa de papelão fosse tão complicado. Pra lá! Não, força! Pra lá! Ixi! Olha! Nossa! Que que foi isso? Um golaço! Qual que tu fez isso? Pera, que eu vou chutar agora super forte. Bora! Que agora eu vou fazer um gol! Eu vou fazer outro, velhote. De novo. De novo. Não vai que eu vou conseguir. Não! Gol! Consegui, tá um a um. É assim que se faz, ó. Corre, corre, corre. Chuta! Não, sou eu. Agora eu vou fazer o golaço. Sai! Não, eu que vou fazer. Olha o gol aí. O que que tem nessa caixa? Colocar o que? Metal? E ela desliza bem rápido, né? Eita! Vai lá! E gol! Não! Ah, não veio aqui! Dois a um! Dois a um! Vai tá muito bom! Vamos lá! É assim, ó. Agora... Não vou deixar. Vai! Não vai fazer gol aqui mais. Vai pra lá! Chute! Faltam 30 segundos. Vai! Eu não vou deixar dessa vez fazer. Sai daqui! Eu vou fazer um golaço agora. De novo. Vai pra lá! É pra cá! Nossa! A caixa tá quebrando toda. Eu tenho que fazer um gol pra empatar, senão tu vai vencer. Vai, vai, vai! Nossa! Não acredito! Foi embora! Olha a minha velocidade. Eu vou correr também, ó. Ultra velocidade! Volta aqui! 10 segundos só. Vixe! Eu não vou deixar tu empatar. Eu vou aqui. Eita, volta! Vai, vai, vai! É um super chute agora. Sai da frente! Acabou! Poxa! Então? Nossa! Eu ganhei 400 pontos! Nossa, velhote! Tu me passou! Eu tô com 606 e agora o meu voto com 15 e 19! Valeu! Jogo do futebol! Vale muito! Que isso? Não sei! Peraí! Eu tenho que entregar... Ah, tá, Novote! Tu tem que entregar no helicóptero verde e eu tenho que entregar no helicóptero azul. É isso? Eu acho que sim. Tem que entrar nessa máquina aqui, né? Ou então tem que colocar naquele quadrado lá em cima. Eu nem sei. Vamos testar. Tá, vamos lá. Peguei uma. Agora eu vou jogar. Ih, é tipo boliche. Ah, tá. Uou! Quase! Bateu ali no muro. É melhor a gente jogar mais fraco, né? É. Deixa eu pegar aqui, ó. Desce. Nossa! Que difícil. Assim. Ó, Novote tirando, vai. Não! É assim, ó. Foi! Nossa! Acertei no helicóptero! Ah, tá. É bem ali. Eu ia acertar lá naquele quadrado, Valhote. Eu também tava mirando lá, só que acertei sem querer no helicóptero. Agora eu tenho que acertar no verde. Ih, a minha encomenda ficou ali longe, ó. E agora, Novote! Deixa eu ver se eu pego. Consegui pegar lá? Vou pegar. Nossa, tá difícil isso aqui, hein? Eu vou acertar no helicóptero verde agora. Ó! É a pegada da encomenda! Vai! Acertei de novo! Nossa, tá muito bom, hein? Agora eu vou acertar no azul. Quase que eu pego. Quase que eu consigo, hein? Ó, a encomenda do Novote tá ali toda... Já tá toda quebrada. Volta! Acertei de novo! Ah, ó! A marrom é pra acertar lá no meio. Ah, tá. Agora faz sentido. Peguei agora, ó. Nossa, joguei no helicóptero. Errei. Agora eu vou jogar no helicóptero agora. Tirando. Ô, tu acertou agora errado. Tu nem ganhou ponto. Tá, vou acertar agora no helicóptero. Agora eu consigo. Ih, um segundo. Acabou. Tu venceu então, né? Aê, 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 aê! Quantos pontos eu ganhei? Só seis. Ah, mas tava na frente já. Ok, no bot zero. Vamos lá, agora a gente vai ter que saber onde entregar as caixas verdes, as marrons, as vermelhas e as azuis, ok? Ok. Tem que ligar aqui, né, velhote, pras caixas chegarem. É, vou ligar. Vai! Ligou! Tá vindo azul! Aê, vou pegar. Nossa, tá vindo um monte! Pera! Calma aí! Azul é lá na frente. Já mandei uma. Mandei uma também. Vem cá. Tá vindo chuva de caixa azul pra mim! Eu vou alançar assim, ó, de longe. Ih, tá quebrou. Eu tô... Já tô com quatro pontos. E velhote, tem muitas caixas, hein? Por que que só tá vindo azul? Cadê o resto? Ah, tá vindo vermelho agora. Ah, vermelho. Apareceu vermelho aqui. Nossa, eu não consegui nem entregar tudo. Eu vou colocar agora só as vermelhas. Tô botando das duas. Tá tendo engarrafamento! Socorro! O que que tá acontecendo aqui? Vixe! Vamos ver quem vai fazer mais pontos. Acabou! Acabou as entregas. Não tá vindo mais? Aqui, ó. B, pronto. Nossa, tava aqui. Que confusão! Bora! Quem tá na frente? Eu. Tô com 14. 16! Calma. Vou entregar tudo. Lá, 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 lá. Vamos lá! Hei, hei! Azul. Azul aqui. Corre, corre. Manda pra lá. Nossa, cadê as verdes? Tem que ter verde aqui. Eu acho que é só no final, quando a gente entregar essas aqui. Mas não vai dar tempo. Tem muita aqui. Foram muitas comidas. É nosso primeiro dia de trabalho. Que isso? Nossa, tá com seis pontos a mais que eu, hein? Haha! Vamos lá! Olha o tanto que tem aqui. Uma pilha de caixa. E se a gente entregar errado, o que acontece? Eu acho que não ganha ponto. Pronto, botei aqui vermelha. Agora eu vou pra azul. Vamos, mais vermelha. 10 segundos. Eita, tu vai me ganhar! Hei, hei! Vou ganhar, vou ganhar. Lá, 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 lá. 3 segundos. Vamos! Senti falta da máquina de café aqui. O tempo acabou! E eu ganhei quantos pontos? 34 e tu ganhou 28. Ahá! Olha aí! O vencedor é... Jogador 1! Ganhei! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Cliquem no like, se inscrevam no canal. Tchau, Novot! Tchau!